Aloha, hermanos! Aloha! Olha o que temos aqui na minha camisa de uniforme, gente! Olha isso! Só agora que eu percebi que eu estava tendo companhia o tempo todo! Olha que fofinho, gente! Olha isso! Na verdade, eu tive essa companhia agora à noite, tá, gente? Eu fui lá tratar as tucas e esse menininho acho que engatou em mim, olha isso! Estão vendo, gente? Sabe quem é esse amiguinho? É o besouro Serrapau! Ele faz algum mal para nós? Não, ele não faz mal para a gente! Muito ao contrário, né? Ele é inofensivo, gente! Agora, quem sofre com ele são as árvores, né? Por isso que o nome dele é Serrapau! Então, eu só vim mostrar aqui rapidinho para vocês! Olha isso! Eu vou tentar pegar ele, gente! Será que eu consigo pegar ele? Olha ele andando, gente! Ai!